E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um petisco que é um espetáculo, tomate confitado com queijo frito. Gostou da ideia? Então já vai lá embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, hein? Bora lá para a receita? Para fazer o tomate confitado, nós vamos utilizar o tomate cereja, mas você pode fazer com qualquer tipo de tomate, não tem problema. Para temperar, vamos utilizar um ramo de alecrim, 5 dentes de alho, pimenta do reino, orégano e um pouco de sal e bastante azeite de oliva. E é muito simples pessoal, é só colocar todos os ingredientes em um recipiente que possa ir ao forno e levar para um forno pré-aquecido até os tomates murcharem. A temperatura do forno não pode passar de 120 graus, hein? Isso é muito importante. Para fazer o queijo, eu vou utilizar duas colheres de farinha de trigo, a mesma medida de fubá, um ovo e é óbvio um pedaço de queijo. Aqui eu estou utilizando o queijo provolone, mas você pode fazer com outro tipo também. Primeiro, a gente mistura bem a farinha de trigo com o fubá e depois bate o ovo, porque a gente vai empanar esse queijo. Ah, esqueci! Aqui, para finalizar, a gente vai empanar com sucrilhos. Tem que ser o sucrilhos natural. Para isso, a gente vai moer ele bem. A gente deixa ele tipo um flocão. Para empanar o queijo é muito simples. A gente passa nessa mistura de farinha e depois passa no ovo. Esse processo, a gente vai repetir por duas ou três vezes. Tem que passar bem e não deixar nem um pedaço do queijo sobrando. Música 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 E aí, na última vez, a gente vai finalizar com aquele cereal. Olha que espetáculo! Música Coloca um fiozinho de óleo em uma frigideira e vai ligar no fogo baixo. Música Deixar aquecer e aí coloca o pedaço de queijo. Uma dica pessoal, se a frigideira tiver tampa, ajuda no cozimento do queijo. Música Enquanto o queijo cozinha e o tomate está confitando no forno, eu coloquei um pão francês com um pouquinho de manteiga em uma sanduicheira para ele dourar um pouquinho. Música 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 Com o queijo já frito e o tomate já confitado, é só retirar, colocar um recipiente e servir. Música Música E coloca um tomatinho em cima, fica um espetáculo pessoal. Música E para finalizar, você pode colocar um pouquinho de manjericão que combina muito bem. Música Música Se assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela companhia. Se você gostou pessoal, não deixa de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa as notificações para ajudar a gente, assim você não vai perder nenhuma receita. Se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Fica com Deus e até a próxima receita. Valeu! Música